Eu fechei, tamo aí com mais um vídeo novo pra vocês, moleque, só curte a musiquinha de fundo Cara, que saudade de GTA, mas GTA San Andreas, que saudade desse jogo, meu Deus do céu Tô aqui no começo pra falar que esse vídeo tá bem bacana E se você gostar, já deixa aquele like maroto aí Se inscreve no canal se você for novo E compartilha com seus amigos pra ajudar aqui O garoto, é nóis Esse vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser igual todos, que eu gravo um monte de partidas Finalmente Aleluia, aleluia, é isso mesmo, aleluia Finalmente eu gravei uma partida só e a gente conseguiu fazer um vídeo só em uma partida só Ficou bem bacana, espero que vocês gostem Enfim, bora pro vídeo, no final tem aquele salve maroto aí pra vocês E é nóis Mano, vou de 12, minha mira não tá boa não Nunca foi, né, na verdade, vamos ser sinceros Mano, se eu fosse vagabundo igual vocês, que ficava só jogando videogame, até que ia, né Mas não, eu tenho meus vídeos pra eu poder editar É refém? É sim Nossa, eu fui de fuso, hein, vou matar o refém, tô nem aí Foda-se, mete o fuso aí Refém avisa Refém avisa, meu nego, ô nego, eu vou dar uma dosada no refém, você quer passar o que? 500, como é? Ô, ô Rodrigo, você já comeu uma menina sem beijar ela? Não, cara É meio difícil É lógico O Rodrigo é virgem, mano É lógico É, é da feia porque eu vou beijar a menina feia Você comeu o cu só Sexo anal Ô, comeu o cu, chupar o cu e pá, não sei o que lá Poxa, é só você chegar nela e falar assim, ó Quero comer teu cu Mas não beijou Não beijei Caralho Ô, Rodrigo, não sei se vocês sabem, mas eu já tô dentro do objetivo Você viu? Tá sangrando Ó o Gilson aqui, tá sangrando Tá sangrando O cara liga Aham Ô, Gilson, não fica na minha frente que ele vai vir pra cima de tu e eu vou pegar ele de Bill Ô, o Pius tá me vendo, fodeu Caralho, eu matei o meu amigo Pela primeira vez, eu matei o meu amigo Pega o refém, eu pego o refém Peraí que eu tô tentando aqui Uhul, tô indo Vou lá pra cima, nego, vou lá pra cima Vambora zoar Bora Não, não mata não, não mata não Não mata não, nego Ah, porra, não era pra matar não, nego Olha o que você fez, olha o que você fez Olha o que você fez É um maté em geral, Matheus Ah, Gilson, caralho, Gilson Ó, 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 tu nega Ó, tu nega Ó, tu nega Ai, o Gilson tá muito louco, meu Eu ia matar essa, Matheus Ele me matou, Matheus Que merda, hein A gente abusa do refém, filho A gente abusa dele, ó A gente dá, dá tiro nele, deixa ele sangrando Tá sangrando Tá sangrando Tá, vira o oito, meu refém Se vira exato Temos sentado Parede reforçada Ó, vocês mataram o refém, mano Por quê? Não matou Eu não Então derrubou ele Revo reforçado Reviva o refém, mano Nossa, Rodrigo Por que você tá com esse sanguinho? Vamos comer? Eu tava em conquista aqui com um amigo E aí? Falei tiro nele e caiu ali, né, Gil? Ô, o cara tirando em mim, mano Ah, vamos matar ele e o refém Carregando ele Vai, vai, mano Tu vai se lavar Não vai ele não Peraí, será que ele é expulso, mano? Eu não posso matar também Ô, Igor, mata o cara lá, Igor Eu vou ser expulso Eu não, eu não Ô, Igor, você expulso, Igor Passa o cara lá, Igor Fala pra mim, velho Eles vão matar nós Ô, Igor, ele... O cara tretou comigo Eu não fiz nada pra ele, ó, lá Porra, Igor Peraí, é expulsar o Igor Tá fácil ganhar, mano Só... Mano, tá Tá fácil Porra, não matou ainda, cara Calma, calma, calma Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Calma aí, calma aí Deixa eu carregar a minha 12 Peguei, peguei Calma, calma, calma Morreu É nóis Ganhamos Porra Eu vou morrer Eu vou morrer O cara vai me matar Filha da puta Ô, Gil, você mata ele Eu vou ser expulso Mas tudo bem, eu mato Eu vou de blitz Ah, mano, o cara atirou em mim Sem eu fazer nada, mano Aí eu ia matar todo mundo Lá dentro daquela coisinha Você tem certeza que foi o cara, Gil? Foi, foi o cara É porque vocês não viram Eu lá em cima de vocês Dando tiro de vocês por cima Era eu Eu tava rachando lá em cima do antigo E vocês correndo igual doido Ô, Paul, vem cá, vem cá Cadê você? Puta merda, mano Eu até falei Se o Gil vai saber que sou eu, velho O Gil só vai desesperado, mano Ai, minha bochecha tá doendo, velho Ai, ai Opa, 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 opa Opa, não, não, não Que porra é essa? Ô, Rodrigo, tu meteu bala em mim, Rodrigo? Mano, eu tô fodido Porque me arrabe Ô, socorro Granada Ah, me matou Tá vendo? Viu? Ele matou nós Que merda, hein? Fui, puto Ó, se eu fudeu Socorro, socorro Acabou lá nele, filho Qual o 3 de mim tá aqui, velho Qual o 3 de mim tá aqui, velho Nós vamos conseguir Hein? Hein? Correu, né? Se eu bucei, tá Ah não, Gil Zua agora, Gil Fica zoando Na moral, vai tomar no cu Ô, otário Ô, otário Fizão Ó, direi Quinta, fila da puta Quinta Desgraçado Eita, quem segue também Ficou branco também Quinta Quinta, fila da puta Subiu Vai, Gil Vai, Gil Vai, Gil Vai, Gil Vai, Gil Eu confio Ó, tá descendo um lá, hein É só vim, só vim Tem 5 balas aqui Tem quanto lado? Do outro lado? 5 também? Eu acho que é Tem 5 Não, tem 4 Tem 4 Olha lá, Gil Deitadinho, Gil Já carrega Já carrega essa porra Ih, fudeu Ô, tomou por trás, Gil Ele virou de lado Hum Sem você, Igor Não vai ganhar Não vai ganhar Se você quer apostar O que não vai ganhar essa porra, Igor? Ah, vai Tá arrumando Ó, Igor Namora Você arrumou treta pra nós, ó Tá vendo? Eu sou um capeta, Valor Capeta Não vai ganhar, Igor Tá com essa 2x1 Nossa, tá 2x1 pra nós É, ué Eu dou o cu pro Rolivinho Pra não ganhar essa porra Ixi Beleza Porra, Gil Mas você já morreu, Gil Desculpe Já, mano Não sabia Dando o cara para mim Pão, pão, pão Peguei um aqui, Gil Pão Tu é cego? Eu acho que sim Ah, vem, vem, vem Porra Olha aí, Gil Vai matar o refém Vou descer o refém Vou rotacionar aqui É mais rápido Aí, pegou Eu tô de 12, fudeu Errou, 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 errou Porra Ah, não dava Você também vai engateando, mano Você também vai engateando, mano É verdade Caralho, não vai entrar com ninguém com nós, não, mano Vai, nega Nós é sozinhos, nós é isolados da vida Isolados Vai perder Mas relaxa, nego Vamos pegar o refém Pegar o refém e sair correndo Ninguém vai entender nada, Gil Você vai ver Bora, Gil Vou por trás, nego Ô, nego, não morre não, hein, nego Acertei Acertei alguém Acertei alguém Já acertei alguém, Gil Já acertei alguém Mas já, nego? Já Morri Ô, nego, tem ninguém com o refém, nego Bora zoar, nego Bora zoar, nego Bora zoar Bora pro teto Bora pro telhado Só pro telhado, nego Só pro telhado, nego Ah, matou o refém, gusão Trouxa Chupa, trouxa Chupa, trouxa Ganhamos, gusão Ah, moleque Nossa, velho O coração foi a mil, chico, zão Né? Chupa, Lima Chupa, Lima Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu É aquela parada Deixa seu like aí se você gostou Inscreve aí se você for novo E compartilha pra ajudar aí, maluco E comenta aí também o que vocês acharam do vídeo Não sei se você vai comentar o que achou do vídeo Mas comenta também o que achou Sei lá A gente vai procurar jogar ranqueada Pra ver se vocês gostam também Mas não vou postar o vídeo cru Vou editar, né? Enfim, vambora pro salve aqui Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu E é nóis, garotos Vambora lá pro salve Os três primeiros aqui foram David Pistola Salve aí, mano Tamo junto, parceiro JVPC Prata Tamo junto, mano É nóis É isso aí, parceiro Salve aí, mano E também o XXPlay XXPlay Salve, mano Tamo junto, parceiro E por fim Os três últimos aqui foram Deixa eu mandar um salve aqui Salve aí para o Clever Stifler Tamo junto, mano É nóis Bruno Costa Bittencourt Tamo junto, mano Salve aí E um salve para o Blackshot GamerBR Tamo junto, mano É nóis Enfim, esses foram os salvos Valeu mesmo pelo acesso E é nóis, seus lindos Até o próximo vídeo E fui Haha